Meu nome é Graciette, eu sou daqui de Valinhos e eu estou aqui para agradecer a novena das mãos ensanguentadas de Jesus que me curou dos medicamentos que eu estava tomando e que estava errado. Tudo começou com... eu passei muito mal, com pressão alta, chegou a 19 por 10. Aí junto eu fui fazer a reposição hormonal, que eu não precisava ainda. E fui tomando medicamento, mas eu passava muito mal. Depois eu fui tendo insônia, uma insônia muito forte e me deram remédio para dormir. Também não me sentia bem, nem a pressão não abaixava, não dormia. E aí veio a falta de apetite, não comia mais. Um mal estar muito grande e eu senti no meu coração que eu já havia conhecido, ouvir falar dessa novena e busquei aqui a associação. Comecei a assistir às missas e fazer a novena todos os dias. E pedia para Jesus me iluminar, iluminar um médico que pudesse me curar. Foi aí que apareceu a minha amiga Cristiane, que me levou ao doutor Valdir, um neurologista, e passou um medicamento para mim, que em 15 dias eu fui curada. Hoje eu não tenho mais nada, só tomo remédio para a pressão, porque eu cheguei a tomar cinco remédios. E graças a Deus, graças a essa novena, eu estou bem. Quero agradecer ao Padre Eduardo, a todos aqui da associação. Hoje eu sou sócia também, evangelizo e agradeço muito a Deus, porque essa novena é poderosa. Tem que acreditar e ter muita fé. Obrigada, meu Deus, por tudo e a minha Nossa Senhora. Amém. Eles pediram e Jesus colocou suas mãos ensanguentadas. Legenda Adriana Zanotto